Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha convidada, Amanda Cunhita! Oi gente! É a vida tão longe só pra ficar aqui, na minha casa. E ela dormiu esses dias aqui na minha casa. E a gente vai fazer hoje tipos de aluno. E se você quer ver esse vídeo, vem comigo! Bom dia, alunos! Bom dia! Vamos fazer a chamada? Aham! Manuela? Presente! Isabela? Presidente! Olha aqui, olha, já tô com a... Com a texto lá, com a laseira. Olha aqui, olha, tô com a minha cola. É a minha, não, 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 é minha folha. Ó, tô colando. Você professora não repara não que a gente tá colando? Ih, o que você vai fazer no final de semana? Ah, eu acho que eu vou estudar pra prova. Sério? Eu vou lá pra Orlando, na Disney. Eu não acredito que você vai ficar só estudando, hein? Ah, estudar pra mim é o máximo. Pra mim é um tédio. Ih, acabou minha bala. Ah, você tem um pouco de doce aí? Não, por quê? Eu quero mais, o meu doce é que tudo acabou. Olha lá, não tem, não. Alunos, agora chegou a hora das perguntas e respostas, ok? Aham. Quem descobriu o Brasil? Pode falar, Manuela. Pedro Alves Cabral, professora. Isso mesmo, parabéns. Quanto que é 2 mais 2? 4. Ok, Manuela. Qual é a linguagem que usa nos Estados Unidos? Inglês. Ok, muito bem, Manuela. Eu já tenho vontade de conversar com você também. Vamos falar que a gente quer ir no banheiro. Professora! Oi. A gente quer ir no banheiro. 5 minutinhos, hein? Vamos lá, gente. Vamos exercitar. E a professora. Oi. Hoje a gente pode ter aula de exercício toda hora? Não, Manuela. A aula de educação física é a terceira aula hoje. Mas por quê? É tão legal. Porque tem outras aulas antes, Manuela. Vamos levantando. Põe o chinelo. Põe o chinelo. Não se esqueça de dar o meu like. E o da Amandinha no canal dela. E tchau. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Tchau. Um beijo pra todos vocês.